Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONGE! Você está feliz hoje, Curi? Você está hungry? Sim. Você sabe, na última semana, as pessoas realmente gostam quando você fala em português. Estou com fome. Sim. Como esperado, a gente tem um monte de perguntas, de perdemos pra lá de mais uma vez, e blá blá blá, e blá blá blá, mas eu não quero fazer esse monte de perguntas tudo igual, porque a gente sempre fala sobre essas coisas. Então, eu prefiro perguntar pra vocês de modo geral, se vocês têm alguma coisa pra falar para os fãs sobre essa série. Desculpa. Na minha opinião, sim, é difícil de perder, mas pelo menos sentimos que jogávamos o jogo, especialmente no primeiro jogo. Sentimos que estávamos realmente ganhando. Você quer falar alguma coisa? Sim, sentimos que pudéssemos ter ganhado em cada um jogo, e que, honestamente, perdemos a nós mesmos. Porque em cada jogo, nós tínhamos um abenço, e depois derrubávamos, não sei. Mano, é óbvio, todo mundo está puto de ter perdido. Aqui, os fãs também sei que sim. Só que é aquilo, a gente... Pelo menos sente que a gente realmente se desenvolveu como time, e a gente desenvolveu um estilo de jogo, mano, que faz mais sentido. Pelo menos contra eles, especificamente. Talvez a gente sempre foi um time muito forte, a gente sempre teve mais facilidade para jogar contra os outros times do nosso estilo, mas contra eles nas outras séries, nas outras vezes que a gente se enfrentou, muitas vezes a gente era mais apático do que o normal. Então talvez foi uma coisa de match, ou enfim, não sei, muito motivo. Mas eu sinto que dessa vez, pelo menos, foi diferente esse ponto. E normalmente, onde a gente é mais forte, que é mais mid-game, mais controle do jogo, objetivo, a gente acabou pecando. Então eu acho que é a gente conseguir arrumar esse balanço de forma certa e mais forte, que eu tenho certeza que a gente tem total capacidade de se comparar. Acho que é muito do que o Jiquedo falou. Eu acho que a gente conseguiu tirar muita coisa que a gente precisa melhorar nessa série. A gente conseguiu ver claramente porque a gente perdeu. Então esse vai ser o nosso foco dessa semana, para a gente melhorar como time também. Era uma coisa que a gente já estava errando, mas eu acho que contra a Laude eles planeiram mais. Então a gente acredita que se a gente consertar isso, e continuar jogando bem no game, a gente vai ser um time muito melhor. E com certeza frustra perder, mas ao mesmo tempo eu consigo ver que a gente tem onde evoluir ainda. Eu acho que dos outros jeitos que a gente perdeu, eu parecia que só não tinha como ganhar, sabe? Não tinha onde evoluir, porque a gente estava fazendo o nosso marco, dava as coisas que a gente sabia, mas não dava certo. Só que agora eu sinto que a gente pode evoluir muito mais, a gente tem muita coisa para acertar ainda. Então eu fico feliz de eu conseguir enxergar isso, esse ponto de evolução que a gente pode ter. Eu acho que a gente não jogou nosso 100% ainda, a gente tem muito potencial. Você quer dizer algo sobre a série? Eu acho que eles me explicam. Você entende o que você disse? Swizer já fala português. Você quer dizer isso? Desculpa. Boa resposta. Eu só vou perguntar mais uma coisa, especificamente sobre a série, porque eu acho que é uma pergunta interessante. Durante aquela play em que Rui ganhou o double kill, vocês se comunicaram bem? O que estava indo em sua mente quando isso aconteceu? Eu comunicou pra caralho. Ele falou um monte, que o Rui estava chegando até os segundos dele. E isso é por isso que eu estou perguntando essa pergunta, porque eu acho que é... As pessoas gostam quando vocês falam sobre as coisas específicas. O cara era pra ter morrido, e ele flechou instantânea na hora do meu E. Depois que eu não matei ele, eu já sabia que estava muito ruim a situação, porque eu fui meio que pôr o I, assim. Porque era tipo o dive. Eu sabia que o cara estava longe demais. Mas na volta assim, foi que o cara estava longe demais. E até era o leite. É seis matos o cara, acho que ele nem conseguiu cobrar vocês. E se ele fosse até atrás, lá para o Ivi, para matar um... E ele perdia tempo. Suave, tá ligado? Mas de jeito que foi. Flechou, deu queque. Queque. E ele flechou ainda. Não precisou nem chegar na lane ainda. E depois da morte, eu ainda estou mudando ali embaixo. E aí em seguida foi... só esvopal. Tá, mas fala com a Saber Noca agora. Não, a gente vai cobrar o flash do Quay pelo menos. Tá tudo bem. Acho que a gente nem conseguiu fazer nada. A gente lentou. Foi na hora que ele saiu com de vida. Ah! E a gente falou, mas vamos esperar o Drake. Não gastar nada. Aí eu gastei com o Down Away, o Quay foi só, e achou ruim. Foi no finalzinho do flash nele. Foi na hora que estava sem W. Foi na hora que estava sem W. É, na hora que estava sem W. Não tinha aí, e aí nós baforou, o Tape, ele foi com de vida, daí flash out, não morreu. Aí eu já senti já. Porque nós perdeu o Drake, tá ligado? Eu já sabia que ia dar merda no gol da Drake. O jogo já não estava bom ali, porque nós já tinha muito watch, outros já tinha tomado dive, então o jogo já estava ruim. Só que a gente tinha uma chance interna das Drake. Sim. Eu ainda perdi esse Drake, eu falei... Aí é foda. E olha o que você acha aí? Muito relacionado a Drake também, não. O que você sentiu? A maioria dos jogos foi decidida, terceiro Drake, quarto Drake. A gente estava jogando muito mal, até o segundo. O segundo jogo que a gente ganhou, o Dalald, a gente estava no terceiro Drake, e foi free. Ah, não foi free, não. É porque aí, eles mataram no bot. A gente ganhou os dois, aí a gente foi, fightou e morriu. Verdade. Tênis também. Agora temos outra pergunta interessante, eu acho. Como vocês se prepararam para um jogo em que vocês não sabem quem os inimigos estarão, considerando que a condição de viva e a condição de viva pode ser diferente. Vocês estão preparando diferentes styles? Nós devemos só focar em nós mesmos. Eu acho que Kid e Red vão nos dar informações quando eles vão jogar, então vai ser legal no final, eu acho. nós devemos só focar em nós mesmos até lá. Então, vocês jogam no setembro, vocês jogam no setembro? Sim, sim. Eu amo. De qualquer forma, nós continuamos pensando, se nós jogamos contra o Red talvez nós ganhamos isso, se nós jogamos contra o Kid nós ganhamos isso. Pelo menos, nós jogamos contra o Kid já. É o mesmo patch até o final? É o que vocês estão agora? Até o final, Lucas. Sem vodfix no horário. Sem vodfix. A Kid gosta de uns cinco joguinhos, mano. Cinco cheio de pause. Terminado as oito horas. Os caras spikam no 0 a 2. É o que você tem. Ele fazia uma mão contra eles. Dá três anões, todo esse. Mas vocês têm algum preferência de quem você gostaria de focar? Vivo ou Red? Não, mas não importa. Talvez a Red um pouco melhor. Eu acho que o Red é melhor. Eu acho que o Red é melhor. E nós já queremos o Kid então eu prefiro fazer o Kid. Os galhos preferam o Red, eu acho. Eu acho que eles preferam se focar contra o Red. Com certeza, se eles ficam se xingando no Twitter que meus loucos. É, quando o Red é mais hype. É, é mais interessante. Sim, sim. É interessante. Você, Kuri, tem a preferência? Você não importa? OK. Ele gosta de jogar contra o Pro Delta. Sério? Você gosta de jogar contra o Pro Delta? Pessoal? Eles não têm mais. Eles não têm mais. Não. Então, mais 2v2. Sim, mais 2v2. Legal. Você é o pai Pro Delta? Não. Eu quero dizer, também há outra pergunta sobre o Laudo. Eu vou perguntar e eu vou responder. Ok? Se você quiser adicionar alguma coisa, se você quiser adicionar. O que vocês vão fazer contra o Laudo? Se você chegar na final de novo? Nós vamos ganhar. Esta vez será diferente. Eu quero dizer, mas se nós não acreditamos, o que nós estamos fazendo, certo? Ok, Titan, eu entendo que Jero está demandando muito por você. E isso significa que ele tem muita potência em você. Mas eu tenho medo que ele quer te moldar para perder sua característica principal. Unpredictabilidade. Então você concorda? Você se sentiu muito agressivo. O que você fez no 4º game. Eu quero dizer, aquela dive que nós falamos. Essa foi uma jogada típica de Titan, certo? Ele poderia ter sido muito bom. Ele não acabou de ser muito bom, mas eu acho que você ficou desculpa, certo? Por causa do flash. Não. Aquela situação específica, por causa do flash. Mas se eu dava assim, tipo, é aquele trade. É, eu senti. Ah, não. Depois... Você falou que não apareceu. Você tem de ver. Dali? Daquilo? É específico? Eu acho que não. Depois que ele... Antes de derrubar o trade. É, antes. Quando ele estava antes. É, antes. Era que o trade, cara. Estava sendo que o trade, porque o Rue conseguiu usar tudo em mim. O Rue tinha o item já? Tinha, pô. Sei não, cara. Ele estava chumbado. Tardinhês já, eu só digo. Essas discussões são a melhor parte do Rue. Pô, podia ter sido maior que esse. Faltou verdadeiramente. Tem que retar para o cara engajar. Pô, já vinha a Félix engajar. Não quero perguntar, não. Ah, nem lembro. Ah, tá. Se você se preocupa com o dinheiro te moldando, você vai perder a agressividade. Ah, não acho que eu vou perder não. Tô pensando que ficar louco já. Tá ficando louco? Desabafo. Desabafo. Você sente vontade de xingar o dinheiro às vezes? Ah, eu sinto. Eu espero que ele veja tudo. Tenha vontade de xingar eles. Isso é bom. Juro. É natural. Talvez ele sim tenha vontade de xingar também. Não, mas ele não passa a vontade não, né? Passa a vontade não. Tá maluco. Mano, pode ser o mínimo erro assim já perto da noite. É que o ponto, o giro ali tipo, ele fica muito puto quando acontece o mesmo erro, tá ligado? Um erro que você costuma fazer bastante assim, aí acontece de novo e ele fica muito puto. Então eu acho que é isso que tipo, mano, deixa ele mais... Ele pega muito no pé assim, tá tipo, aconteceu com o Produs também, né? Ele chega no Inside Rift aí no Prodato, eu só não fui com ele, porque o Prodato fazia tipo, normalmente é a mesma coisa, tá ligado? Ele reclamava, entrava no próximo jogo e ele ia fazer igual, a mesma coisa. Ele ficava puto. E o titãs atrás, gosta de fazer, né? Às vezes morreram com o Hid ali, né? Era jogabeiro, né? Tô puto. Não, às vezes sim, às vezes sim. É que tipo, acho que... tem que ser pra você parar, né? Quando os caras jogam bem, quando tu trollou, quando ele trollou, quando nós trollou... E guarda no Chivas, tá ligado? Que dinâmica interessante. Tomara que o Inside Rift explore esses relacionamentos com mais afinco. E com isso a gente fica aqui nesse P&Responde. Muito obrigado por assistirem. Se o clima estiver chato hoje, é porque a gente começou a gravar às 9 da noite, tá? Tá tudo bem, o clima tá bom. Não tem crise, vocês não comecem com narrativa, tá bom? Pessoal de DL, a gente tá com fome. Não esqueçam de deixar os comentários, ativar o sininho, deixar o like. E a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser, já na final. Classificado.